Quem já não saiu de casa com pressa e esqueceu a carteira de motorista, hein? Só lembrou quando viu a Blitz. Aí já era. Multa de R$ 88,38, mais três pontos na carteira. Mas agora, isso pode mudar. Já está valendo em todo o estado a CNH Digital. Fazer a CNH Digital hoje, que está apto, são as pessoas que renovaram a CNH a partir do dia 2 de maio de 2017, do ano passado. Porque nessas CNHs contém um código no verso. Elas já vieram com esse código e é esse código que permite o acesso imediato. A adesão é opcional. O serviço funciona por meio de um aplicativo gratuito e tem o mesmo valor jurídico que o documento impresso. O programa funciona offline, sem necessidade de conexão com a internet. Mas antes de baixar, o motorista deve atualizar alguns dados. Primeiramente, o condutor deve vir a Ciretran ou no CFC do seu município, para poder atualizar o telefone e o endereço de e-mail. Depois disso, que a pessoa consegue entrar no site do Denatran e fazer o cadastro. Todos os passos estão no site do Detran. Tem que clicar aqui, bem na página inicial do site do Detran. Mas atenção! Quando você estiver utilizando somente a CNH digital, você deve ficar atento como está a bateria do seu celular. Porque senão, você também poderá ser multado. Na verdade, o celular desligado equivale à ausência da Carteira Nacional de Habilitação Digital. Então, se a pessoa hoje não porta a CNH, ela pode incidir, na verdade, vai incidir em uma infração de trânsito. E da mesma forma. Então, as pessoas têm que ficar bem atentas a esse fator. A versão impressa continuará sendo emitida normalmente, mas o condutor poderá dirigir apenas com a CNH digital. O René é fotógrafo. Como utiliza o carro todos os dias, aprovou a ideia. Interessante, tendo em vista que hoje em dia a pessoa não esquece o celular em casa, mas ela esquece os documentos, né? Então, dá uma olhadinha aí na sua carteira de motorista. Se no verso não tiver o carry code e quiser ter a versão digital, vai ter que colocar a mão no bolso. Tem que fazer ou solicitar uma segunda via, que é um serviço pago, no valor de R$ 104,00. Ou uma alteração de dados que já poderia ter sido feita, pode ser também utilizada para ganhar uma nova CNH. Apesar de ter gostado da ideia, a carteira do René não tem o carry code e, por isso, ele vai esperar mais um pouquinho para ter a CNH digital. Como eu vou ter que fazer a renovação da minha só o ano que vem, eu pensei em fazer essa operação tudo junto. Não ter que gastar duas, três vezes para fazer esse processo aí. Não ter que gastar duas, três vezes para fazer esse processo aí.